Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, terça-feira, dia 18 de abril, está em João capítulo 3, versículos de 7b a 15. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, Nós falamos daquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Os irmãos, nós estamos no tempo pascal ainda, e acabamos de ouvir um trecho do Evangelho de São João, que, digamos assim, é bastante pascal. Ele nos apresenta o diálogo entre Jesus e o Nicodemus. Nicodemus era uma pessoa conhecida em Jerusalém, das autoridades judaicas, fazia parte ali daquele grupo que era bem engajado no templo, e Nicodemus, ao ouvir falar de Jesus, talvez viu à distância alguma coisa também, ele ficou muito interessado em saber quem é Jesus. E ele vai ao encontro do Cristo. O Evangelho de São João diz, inclusive, que esse encontro aconteceu à noite, talvez para ficar mais discreto. E ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus vê muita sinceridade na busca dele, na procura dele. E aí, Jesus diz para Nicodemus algo que tem uma mensagem profundamente pascal, que é o seguinte, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, todos nós, a partir do encontro com a pessoa de Jesus, somos chamados a um novo nascimento. A abraçar, portanto, uma nova vida. E uma vida que vem do alto. É um nascimento que vem do alto. Ou seja, é um nascimento para Deus. É um nascimento para tomarmos como nossa a vida de Cristo. Para nos conformarmos a Ele. Tomarmos a forma dEle. Para nos configurarmos ao Cristo ressuscitado. Ter uma vida nova. Às vezes, diante disso, a gente pode cair num certo desânimo de pensar assim, eu já tentei tantas vezes, eu já sou pecador mesmo, eu já tenho esses vícios, eu não vou conseguir ter uma vida nova, eu não vou conseguir mudar tanto assim. E por aí vai. E por isso que é muito significativo que Jesus, depois de apresentar essa ordem, vós deveis nascer do alto, Ele consola o nosso coração, que às vezes fica aflito, dizendo, o vento sopra onde quer. Que vento é esse? É o roá, é o roá, é o sopro do Espírito Santo. Ele sopra onde quer, tu podes ouvir o seu ruído, ou seja, a gente consegue, o vento a gente não consegue ver diretamente, mas a gente consegue ver os efeitos da ação dEle. O Espírito Santo, Ele não tem um corpo, a gente não consegue vê-lo diretamente, mas nós conseguimos, digamos assim, ouvir esse ruído. Nós conseguimos perceber a ação do Espírito por meio dos sinais e dos frutos dessa ação. Se a gente é fiel, de fato, o Espírito Santo pode soprar aonde quer, mesmo naquela pessoa que parece improvável que ela se santifique, mesmo naquela pessoa cheia de vícios, mesmo naquela pessoa tão marcada, tão ferida pelo pecado. O Espírito sopra aonde quer. Ele pode sim soprar em nós e sopra em nós para nos trazer essa vida nova, essa vida de ressuscitados. A gente não consegue ver o Espírito diretamente, mas nós conseguimos perceber que Ele está agindo e trazendo vida nova exatamente pelos efeitos, pelos frutos da ação dEle. Quando a gente vai percebendo que um perdão que antes era muito difícil, agora é dado com mais liberdade, com mais facilidade. Quando a gente antes explodia muito rápido e agora a gente consegue ter mais a virtude da paciência, da mansidão, o fruto do Espírito que é a mansidão. A gente antes era muito inconstante, logo desistia e a gente começa a perceber que agora a gente persevera mais nas coisas de Deus, nas coisas importantes. Antes, a gente não conseguia ter relacionamentos saudáveis. Agora a gente consegue se relacionar com as pessoas em geral, inclusive no que diz respeito à sexualidade, de uma forma mais madura, mais tranquila, mais pura. Com o tempo, esse Espírito, esse sopro, que sopra onde quer, portanto ele pode nos alcançar e quer nos alcançar, não importa como nós estejamos, ele se deixa ser percebido pelos efeitos, pelas consequências da sua ação em nós. E termina Jesus dizendo, assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, quem assumiu essa vida nova, quem nasceu do Espírito, não é que tem o poder de se mudar sozinho, de se santificar sozinho, de se converter sozinho. é o sopro, é o Espírito que vem sobre aquela pessoa, não porque ela tem os méritos necessários para isso, não porque realmente ela merece. Claro, ela se esforça, claro, ela abre espaço para a ação do Espírito Santo na sua vida, mas sobretudo é um dom, é uma graça, é fruto da generosidade de Deus. Por isso, o Espírito Santo sopra onde quer e vai com generosidade. e nós vamos com o tempo percebendo os frutos dessa ação em nós. Essa vida nova em Deus, no Espírito, essa vida ressuscitada, ela não é uma coisa romântica, não é uma ideia. A gente precisa ver os sinais concretos dessa mudança. A gente precisa, para usar a imagem que Jesus usa, a gente precisa escutar esse ruído para dizer, olha, está aqui, sinais concretos de que essa pessoa está abraçando uma vida nova, de que essa pessoa está ressuscitando, de que essa pessoa está realmente se tornando mais parecida com Cristo, assumindo os sentimentos dele, assumindo os gestos, a vida dele. E aí, queria chamar a atenção, para finalizar, de uma coisa que Jesus fala lá no final. Ele diz assim, para Nicodemus, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, porque lá no Antigo Testamento, para espantar os males que estavam afligindo o povo de Deus, Moisés, atendendo a um pedido de Deus, ele faz uma serpente de bronze e levanta essa serpente. E a partir daquele sinal, aquelas pessoas vão ficando curadas e aqueles males vão desaparecendo. Aí Jesus diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Quando é que o Cristo vai ser levantado depois dessa conversa com Nicodemus? Em primeiro lugar, quando ele for erguido na cruz. Ali, como servo sofredor, ele reinará e dará a sua vida. e vai dar a sua vida para que nós tenhamos uma vida nova. Para que aquele sopro do Espírito, o Espírito que sopra onde quer e que traz vida nova e que gera ressurreição, para que esse Espírito possa vir a nós. Ele conquistou para nós essa graça. É uma graça fruto do Cristo crucificado, do Cristo que se entrega totalmente ao ser levantado. Depois ele será levantado também na sua ascensão, quando ele volta ao Pai. e envia como fruto dessa entrega, da entrega na cruz, da subida ao Pai, ele nos envia o Espírito Santo. Esse dom do alto que nos traz a graça de um nascimento a partir do alto, de um nascimento para a ressurreição. A gente precisa, portanto, nesse tempo pascal também rezar e se abrir para a abertura de coração para a ação maior do Espírito na nossa vida. Por isso, para que essa vida ressuscitada apareça e o Espírito Santo que traz vida nova possa agir em nós, vale a pena nós meditarmos como é que está a nossa vida de oração, nossa vida de intimidade com Deus, nossa vida sacramental. Será que nós estamos buscando isso? Será que nós estamos desanimando na busca pela vida nova, porque talvez tivemos uma quaresma ruim? não vamos desanimar. Vamos deixar que esse Espírito que sopra onde quer, que ele venha trazer para nós um novo vigor, um novo ânimo, buscando santidade, buscando ressurreição. Graça de Deus certamente não nos faltará. Não caiamos no desânimo, não paremos de caminhar. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.